Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você estiver assistindo esse vídeo, o tutorial, ele está sendo direcionado a todos aqueles que estão iniciando a sua formação de manobrador de máquinas, juntamente com o Cifomp Treinamentos. Lembrando que esse tutorial é para os amigos, as amigas, todos os formandos da União Europeia. Caso você esteja fazendo a formação do Brasil ou outros países, você deverá acessar outro conteúdo, onde nós também disponibilizamos o tutorial para poder acessar o conteúdo da plataforma. Esse vídeo vai ser direcionado apenas a todos os integrantes da União Europeia. Vamos agora à tela do nosso telemóvel e nós vamos mostrar o passo a passo para que você possa iniciar a sua formação de manobrador de máquinas. Até já! Bom, agora nós estamos mostrando exatamente a tela do nosso smartphone com o passo a passo da qual você recebeu. É um documento em PDF que tem todos os espaços a serem seguidos para acessar o conteúdo da plataforma Cifomp Treinamentos aqui em Portugal. Mas na mesma, como o meu papel é instruir e orientar, então estou fazendo esse vídeo para poder lhe auxiliar, tá? Serei breve nas minhas palavras para nós não perdermos tempo. Primeiro passo, clique em cursodemáquinas.com. Quando clicar em cursodemáquinas.com, vai clicar em abrir, vai clicar aqui nesse primeiro, formandos da União Europeia, clica aqui para iniciar sua formação na plataforma Moodle, vai abrir uma nova página, vai criar uma conta, porque você ainda não tem uma conta, vai colocar o seu nome, vou colocar aqui qualquer um, vai colocar a sua senha, vou colocar aqui qualquer senha, ok? Mas lembrando que tem que respeitar o que está escrito aqui, vai colocar o seu e-mail, ok? Depois você vai confirmar o seu e-mail e depois você vai colocar o seu nome, ok? Estou colocando aqui apenas como um, para que você possa perceber. Cidade, onde é que eu estou? Ah, estou em Lisboa, estou no Porto, estou na Algarve, estou em Évora. Qual é o país que você está? Estou em Portugal, estou na França, Estou na Suíça, estou na Alemanha. Então você vai vir aqui e vai colocar o país da qual está fazendo a formação e vai criar uma conta, né? Criar minha conta, vai clicar aqui em criar minha conta, ok? Logo depois que você clicar em criar uma conta, no seu e-mail que você fez o registro, você vai receber o e-mail, exatamente pedindo para confirmar a sua nova conta. Então você vai clicar nesse link azul. Pronto, agora você está com acesso à plataforma. Agora para aceder a sua formação, vai clicar aqui nesses três pontinhos, vai abrir aqui a página inicial e aqui vai encontrar todas as formações que são aplicadas pelo Cefome Treinamentos. Vou dar só um exemplo, vou clicar nesse aqui, 2024, MMT, Manobrador de Máquinas que Movimentam Terras. Logo aqui, vai inserir a sua chave de inscrição que recebeu no seu e-mail, preste atenção, que não é a sua senha que fez para acessar esse conteúdo. É a senha que nós enviamos para si. E vai clicar em inscrever-me. Quando clicar em inscrever-me, você vai observar que vai aparecer exatamente o quê? Um progresso de conclusão. Então aqui tem todos os avisos. Como você vai fazer as suas informações? É muito simples. Vai clicar aqui, baixar o seu book digital, vai marcar como feito, vai clicar aqui, assistir o conteúdo da videoaula, vai marcar como feito e logo depois vai fazer a sua avaliação e vai marcar como feito. Terminou? Vai para o módulo 2. Terminou? Vai para o módulo 3 e assim sucessivamente até chegar o final da sua formação. Eu espero realmente que esse vídeo tutorial tenha lhe ajudado e de fato, a partir de agora, só depende de si para iniciar e concluir a sua formação de manobrador de máquinas em obras. Fica o meu agradecimento especial por ter nos escolhido para ser a sua entidade formadora e fique aqui essa simples palavra. Deu certo para mim e vai dar certo para você. Acredite! Te aguardo! Tchau, tchau!